Agora a gente vai chamar o Léo Machado Vamos chamar o maridão da Cléo agora aqui Não se fresquem, agora o cara tá em campo aqui, agora fodeu Devo tirar o carvaco agora que eu tô bem protegida E coloquei com os seus amados Quatro violetas franca Quatro violetas franca E o modo como se beijei E me beijasse não Tímido como se eu E não foi a sua mãe Quatro violetas franca 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 O que é isso? Sou estupida, sou delicadamente perfil, sou estupida, sou delicadamente perfil, apenas uma criança inocente suprada por jogos corruptos, podemos chegar à perfeição através da arte e somente através dela. Sou estupida, sou delicadamente perfil, sou delicadamente perfil. Sou estupida, sou delicadamente perfil, sou delicadamente perfil. Sou estupida, sou delicadamente perfil, sou delicadamente perfil, sou delicadamente perfil. Sou delicadamente perfil. Sou delicadamente perfil.